A gente está retomando todos os programas que tinham sido paralisados nesse país. Ainda ontem participei de inauguração do Minha Casa Minha Vida em Alagoas, em Vitória de Conquista da Bahia, no Espírito Santo, em São Vicente e São Paulo. Nós vamos recuperar o direito de fazer as casas para as pessoas que ganham pouco, porque nós temos que desidiar, mas também queremos construir casas para que ganham 10 mil reais, 12 mil reais, porque a gente precisa lembrar da classe média brasileira. Esse é o nosso objetivo. O Desenrola tem sido um sucesso extraordinário. As pessoas estão conseguindo quitar suas dívidas. Algumas pessoas estão tendo 83%, 85% de abatimento na sua dívida, o que é uma coisa excepcional. O Brasil voltando a crescer, a política social voltando a acontecer, a saúde melhorando, a educação melhorando. Agora, o ensino médio, em que nós vamos tirar uma bolsa para garantir que o estudante do ensino médio não desista da escola, que ele fique na escola e, mais importante, que ele possa aprender uma profissão. E aí E aí E aí E aí O que é isso?